Pois é, inflação, tudo tá subindo, a verdade é essa. Agora, Fred Rodrigues, é um fenômeno mundial. Tem gente que acha que essa situação tá acontecendo só no Brasil, só no nosso quintal. Mas a pandemia gerou uma série de problemas, Fred. Com certeza, né, Rafael? Acho que um dos piores efeitos mais maléficos da pandemia, inclusive de algumas políticas adotadas também pra combater o vírus, que acabaram sendo piores que o vírus, tá? Quebrou-se a corrente da produção, a cadeia de produção mundial. Então, quando você quebra essa cadeia, o que é essa cadeia de produção que eu falo? Hoje em dia, a economia nossa é toda globalizada. Então, você depende, às vezes, de um produto que tá sendo fabricado lá na China pra dar andamento numa produção de uma fábrica de embalagem de pacote de arroz aqui no Brasil. Então, quebrou-se essa cadeia de produção, o mundo tá descompassado e isso acaba gerando reflexo em todas as economias do mundo. E não é que a economia tá 100% ruim. Você teve a geração de emprego nesse ano, 2 milhões e meio de novas vagas, né? Então, foi o recorde dos últimos 12 anos da geração de empregos aqui no Brasil. No entanto, pra população, esse reflexo não é imediato, né? Porque a população ainda vai trabalhar, ainda vai adquirir sua renda, fazer suas economias pra então perceber. A inflação, ela já tem um aspecto muito mais imediato na vida do cidadão. Ele percebe no aumento do combustível, no aumento do arroz, os itens da cesta básica, né? Essa própria questão do combustível, a gente tá vendo chegando aí a 7 reais hoje. Não é um fenômeno exclusivo do Brasil, o combustível tá caro no mundo inteiro. Se eu não me engano, na verdade, no Brasil, acho que tá em 50º lugar na questão de combustíveis mais caros. Ou seja, há 50 países na nossa frente onde o combustível tá mais caro. A própria questão dos Estados Unidos, muita gente fala, né? Ah, seria algo mais produtivo, então, fazer a privatização da Petrobras? Eu defendo, sim, essa privatização da Petrobras, mas só isso não resolveria. Porque você poderia quebrar o monopólio da Petrobras, mas não é garantia de que os preços abaixarem imediatamente. Prova disso é que nos Estados Unidos não há monopólio na distribuição do petróleo, e mesmo assim, os combustíveis lá estão atingindo o nível recorde, né? E é um país que, tradicionalmente, o combustível é muito barato em razão da concorrência. Então, o que a pandemia fez na nossa economia foi algo, assim, assustador, né? Assustador. O Brasil tá tendo uma recuperação decente, o governo federal tá atuando de forma muito enérgica pra resolver isso, né? Eu vejo até sendo criticado agora por causa do auxílio de 400 reais, mas é muito complicado. Os críticos do governo, e assim, tem aqueles críticos que realmente querem ajudar e tem aqueles críticos que só querem atrapalhar. Então, o crítico do governo que quer ajudar, ele tem que se decidir. O auxílio é bom ou não? Porque se o presidente recusa o auxílio pra não furar o suposto teto de gastos, dizem que ele não tem coração, que ele não tá se compadecendo com a dor das pessoas. Agora, se ele estabelece um auxílio de 400 reais, diz que ele não tem responsabilidade econômica. Então, é um dos dois, pessoal. Vocês não podem criticar o presidente pelas duas ações. Tem que ser só uma, até pra gente poder ajudar. Quem quer fazer crítica, tem que fazer crítica no sentido de ajudar. Mas a economia, infelizmente, nesse momento, no momento imediato, ainda vai ser difícil essa recuperação. Eu acredito que, do final do ano até o meio do ano que vem, nós já veremos resultados mais positivos, tanto dessa atualmente, quanto da capacidade da retomada da cadeia de produção, que já se vislumbra aí uma melhora muito positiva, uma melhora muito significativa aí nos próximos meses. Então, meu amigo, quer combustível barato, vai pra Venezuela, só que volta sem o carro, e talvez dentro de um caixão. Se tiver pau, pra fazer um caixão lá, porque talvez volta só o saco. A verdade é essa. A verdade é essa. Será que o Freire quer ir pra Venezuela? Vale a pena? O combustível lá é barato. Olha, o Júnior trouxe até um ponto interessante. O Júnior trouxe um ponto interessante. Na Venezuela, o combustível é subsidiado. O que é que é subsidiado? O governo paga pra você comprar o combustível, né? Então, se o combustível custa um real pra produzir, o governo vai lá e banca 95 centavos, e você compra o litro lá por 5 centavos. O problema é que esse subsídio, ele funciona só pra agradar durante algum certo tempo, né? E você acaba quebrando a cadeia de produção interna do país. Então, como o governo tá pagando o combustível, e o governo não produz dinheiro, ele não gera riqueza, ele só gere a riqueza, então ele tá utilizando o seu dinheiro pra pagar combustível pra você. Isso acaba fazendo a quebra da cadeia de produção interna do próprio país. Então, você não paga caro no combustível, mas você não tem dinheiro pra comprar comida, você não tem dinheiro pra comprar pão, arroz, caro. E, na verdade, não é nem dinheiro pra comprar. Não tem nem a disponibilidade desses produtos dentro do mercado interno. Então, assim, são os benefícios do socialismo, né? Ele dura, o socialismo dura enquanto não acabar o dinheiro dos outros. Muita gente participando conosco que diz o seguinte, ó, o nosso Wellington de Goiânia, tudo mais caro no mundo, concordo. Porém, o nosso combustível e outras commodities são indexadas em dólar. Mas nós não ganhamos em dólar, uai! Ele dá um boa tarde aqui pra todo mundo. Boa! A gente não ganha em dólar. Essa é uma verdade também, né? Boa! Não é não, Fred? Olha, a gente viu o que aconteceu quando falta essa indexação dos preços, né? Na verdade, essa política atual de preços da Petrobras, ela não é uma criação do governo Bolsonaro, muita gente confunde, acha que foi assim, mas foi uma criação ainda do governo Temer pra reverter os subsídios e a corrupção da época dos governos petistas. Quem não se lembra quando a Dilma, numa única assinatura que ela falou que ela não leu o documento antes de assinar, que foi a refinaria de Passadena, ela deu prejuízo de um bilhão de dólares pros cofres públicos brasileiros, naquele contrato da refinaria de Passadena, onde nós perdemos a refinaria e tivemos carcar com os custos do prejuízo do contrato. Então, assim, a gestão petista na Petrobras, ela foi extremamente danosa, extremamente desastrosa. E as pessoas falavam que o combustível naquela época era 2,50, era 2,80. Sim! E por que o combustível naquela época era 2,50, 2,80? Que a Petrobras precisou passar por uma reestruturação que hoje você precisa pagar os prejuízos daquela época. A verdade é essa e quase ninguém fala. Então, transferiu-se a responsabilidade pro Temer e agora pro Bolsonaro da majestão dos governos petistas. Então, eu entendo. Eu entendo claramente o que o ouvinte tá falando, o telespectador tá falando, olha, a gente não ganha em dólar, a gasolina tá cara. Eu vi hoje, ontem, nos postos, ajustando pra 7,20, pessoal. 7,24. Eu volto a dizer, a gasolina do Brasil, comparativamente, ainda é uma das mais baratas do mundo. Há países que, teoricamente, são mais... tem a economia mais forte, tem uma liberdade econômica maior, mas estão com a gasolina muito mais cara que a nossa. Então, nossa economia, comparativamente, ainda tá uma das mais baratas do mundo. E o que a gente teve, o que a gente viu ano passado, e esse ano, e provavelmente começo do ano que vem também, foi uma situação de pandemia que quebrou a cadeia de produção mundial, pessoal. Então, assim, transferir a responsabilidade pro governo federal nesse exato momento não é produtivo, sabe? Eu sei que muitas pessoas querem achar alguém pra culpar, mas se realmente essa for a necessidade, a gente tem que olhar pra uma gestão da época dos governos petistas que destruíram a Petrobras, destruíram as contas públicas brasileiras, e essa conta a gente tá pagando até hoje.